Nem te conto, que nem se conta o seu craito é chá L.T. era um ponto, hoje tá valendo um milhão na nó L.T. com paciência na mão, pa não gastar todo meu dinheir Eu tomo um bebê Comprou uma casa em gringa, babe Hoje eu sou morta, babe ora do vida de Deus Fogo essa doce boa Deus protege os meus Fogo fumando com a lua Quem duvidou se for Fogo essa doce boa Deus protege os meus Muita bala, em quem desacreditava Falaram que eu não ia ser nada Agora eu passo de Mercedes Na frente dessa casa Eu faço um Por onde eu passo, essas grupos sempre me dão Mãe, eu te falei que eu não ia ser só mais um Inexplicável, não tente entender Eu sou introcável, não dá pra você virar no óculos Cuidado com o rasante da águia E go uou Eu não vou colar com gente falsa Só ando com meus amigos Yeah, yeah, yeah Se eu te contasse minha esperta, tu ia chorar Falaram que Deus não existe, eu acabei de encontrar É que o sentido na vida é difícil de achar É difícil de achar Mas eu acreditei no sonho Yeah, um, um Essa é pra você não duvidar Não duvidar Inexplicável, não dá pra entender Eu sou intocável Não dá pra você, o inacreditável Pode acontecer, sempre que você é o seu melhor Mãe, numara Ou, hum Swan Poco essa cance G1, am r pão Mãe, numara Ou, hum Who adoro Poco essa cance G1, am r dar contra você Tchau, tchau.